Outra questão é essa busca pelo atacante. Se espera o Diego Costa, mas talvez um outro plano, se ele não vier. Eu queria que você falasse da importância de ter mais uma opção para essa função, que hoje basicamente é a do Jô, e a questão do Diego Costa. Sente que avança, não sente a sua sensibilidade em relação a isso? Para mim é muito difícil falar de um atleta que obviamente não está conosco. Se trata de um atleta vencedor, extraordinário, um atleta acostumado a jogar em altíssimo nível, um vencedor. A diretoria com a presidência está trabalhando em cima de um atacante, sim, isso já se sabe faz um bom tempo. E, aliás, não somos só nós, o Brasil está buscando um atacante, o Brasil, quando eu falo, os clubes brasileiros estão buscando atacantes. Mas nós, e eu, prefiro sempre privilegiar o grupo e trabalhar com aquilo que nós temos e que é um grande material também. Aproveito para, sim, também entrar num assunto interessante. Se falou bastante de 9, 9, 9, ou depois o falso 9, vamos lá desmistificar ou desconstruir algumas situações. Vamos falar de atacante. Atacante de área, presença de área, nós temos o Jô. Caso nós não tenhamos o Jô, nós temos outros atletas que podem exercer a função. São atacantes com mobilidade, com dinâmica, com velocidade e atacar o espaço, outras características. O Jô nos dá algo, outros atletas vão dar outro. É bem verdade, atacante de área presencial, nós temos um, é o Jô. Os demais, eles vão te emprestar a velocidade, mas não a retenção. Vão te dar a dinâmica, mas não vão te dar a profundidade e aí nós vamos ter que buscar. Isso não é um problema. E já embalo uma situação do qual tem treinado conosco o Mantuan. É um atacante de muita mobilidade, boa movimentação. E esse atleta vai começar o jogo terça-feira. Então, é isso que nós estamos, o Jô chegou em um período um pouco mais atrasado, em decorrência do Covid. Dificilmente chega como titular na partida de terça-feira na estreia, dificilmente. E nós, assim, já temos cravado e conversado com o atleta, mostrado, enfim, algumas movimentações. O atleta é de um grande nível e a responsabilidade é toda nossa de colocá-lo em campo. O atleta eu quero ele limpo, leve, um jovem que vem do terrão, da base do clube, eu quero que ele esteja absolutamente leve. Já avisei, tu vai jogar, cara. Mas a responsabilidade é toda nossa, tu está leve, é da comissão técnica e, evidentemente, passando pelo meu crivo. Então, já passo para vocês essa situação do nove, que eu já não chamo mais do nove. E até gosto, mas eu, particularmente, falei para vocês uma vez, cara. Eu ouvi do Arauz. E aí 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 E aí